E aí, pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aí ao curso de desenho. A gente está fazendo aí luz intensa. Então, é muito importante, se você não viu a primeira aula, ela está aí no card, tá? A primeira aula, essa aqui é a última, beleza? A gente vai trabalhar e mostrar como é feita aí a suavização aí desse degradê do encontro aí do escuro para o claro, beleza? Eu vou deixar o link da foto original aí na descrição e vou deixar também o link do desenho aqui também na descrição. O nosso curso de desenho online, beleza? Está com preço aí de lançamento. Corre dentro para você aproveitar com suporte aí pelo WhatsApp, beleza? O link também está na descrição. É isso aí, galera. Começando aí a nossa aula. A gente vai continuar aqui o sombreamento. Fazer aqui os degradê aqui para ficar show de bola. A gente vai usar aqui esse pincel aqui. O pincel, porque o pincel ele não arranca, né? Ele só apenas vai impregnar o que eu já usei, que eu já passei, né? Beleza, tá? Aqui a referência. Tem gente que vai dizer que essa tonalidade está diferente dessa. Tá, com certeza está diferente, tá bom? Está diferente. Aqui é o computador. Se você quiser... Tinha como fazer a mesma cor? Tinha. Aí a gente tinha que escolher uma gramatura, né? E coisa e tal. Aí eu talvez trabalhar com quatro, cinco lápis. Mas a minha intenção aqui não é fazer igual o computador. O resultado do computador. Eu não me preocupo com isso. A gente que faz. Beleza. Fica aí horas e horas fazendo. Mas eu não curto. Não adianta. Eu não curto. Tá? Acho bonito e tudo. Eu não curto. Então eu pego lápis que nem o 6Bzão aqui. Poderia usar aqui um H aqui. Poderia usar outras tonalidades aqui. Poderia. Mas não. Joguei o 6B aqui. Continuo todo com o 6B. Tá bom? Esse pincel aqui é feio das dúvidas, né? Agora eu vou trabalhar um pouco mais na sombra com o algodão. O melhor papel higiênico. Bem dobradinho. Porque agora eu quero que fazer um... Pra não ficar chapado. Igual meu amigo aí falou. Chapar. Pra não ficar chapado. Então a gente vai ter que... Né? Fazer aqui. Dar uma alisada aqui. No encontro. Precisa realmente mostrar que é uma profundidade aqui. Tá? Senão não fica legal. Tá saindo aqui do preto pro escuro. Melhor pro claro. A gente vai dar uma... Trabalhada aqui. Precisar. Dar mais uma esquisidinha. Tô usando o algodãozinho aqui. Melhor. Papel higiênico. Tô fazendo aqui. Passando o papel higiênico sujo. Nas emendas aqui. Tô usando o algodãozinho. Não fazendo o volume. Pra ficar sujo demais. A gente troca ele. A gente não quer colocar... A gente vai... A gente vai... A gente vai... Tchau, tchau. Borrachinha faz mágica, tá? Tchau, tchau. Agora você pega um contonete, um contonetezinho sem uso, tá? Por preferência. O brincadeira é sem graça. Aí dá uma passadinha aqui, ó. Bem onde eu fiz o encontro aqui, ó. Bem onde tá aqui, né? Eu passei a borracha. Bem no encontro. Eu vou e passo aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Eu pego o algodão inteiro, tem detalhe aqui que não vai dar para ver, né, através através da câmera, mas ao vivo a gente consegue ver detalhes que a gente pode aprimorar, passando aqui o algodão bem limpinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto